Faça suas apostas porque o segundo round de batalhas animais está de volta E nesse embate épico, duas aranhas que já batalharam aqui Aranha Lobo vs Aranha Armadeira Mas vocês pediram que as duas aranhas tenham o tamanho original delas e não o mesmo Então vamos para uma batalha épica Aranha Armadeira Aranha Armadeira é uma das aranhas mais tóxicas do mundo inteiro Se não a mais Tem uma envergadura muito grande capaz de atingir até 20 centímetros de comprimento Tem uma força relativamente alta Mas por ser errante, ela não depende muito dessa força As suas quelíceras podem atingir tamanhos até grandes No máximo 3,5 centímetros Se são as suas presas E uma velocidade até alta Mas não tanto quanto outras aranhas O que acontece é que ela salta muito longe O que dá o aspecto de velocidade Resistência Ela é muito bruta em resistência Porque ela é muito errante Errante são aranhas que caminham em busca de presas Elas perambulam pela noite E isso deixa exposta a outros predadores Elas precisam ter uma resistência alta se for atacada Pode dar saltos muito altos ou distantes E o seu veneno talvez seja a sua arma mais potente Mas lembrem-se de uma coisa Não é porque o veneno de uma aranha não funciona num ser humano Que ela não seja alta para animais menores Como roedores ou até mesmo outras aranhas Então a nossa armadeira desfila com um jazz até o canto do ringue Porque ela vai disputar uma luta muito brutal em meio a floresta Porque caminhando até o octógono vem a bruta aranha lobo Uma das aranhas mais tecnológicas do mundo Tem uma velocidade absurda Ela consegue correr dois pés em apenas um segundo Que é equivalente a um ser humano Correr 100 metros em um segundo Seria épico Eu conseguiria correr até a casa da crush Sem precisar pegar um ônibus Seu veneno não é alto para matar um humano Mas para matar outra aranha é super potente E elas são especializadas em caçar outras aranhas Sim, as aranhas lobos são brutas nesse aspecto A diferença das suas toxinas é que A aranha armadeira atinge o sistema nervoso das vítimas Então causa até paralisia Já a aranha lobo tem ações proteolíticas Que destroem as células do oponente Sem contar a força bruta da aranha lobo Porque elas escavam tocas gigantescas Retirando rochas com o dobro do seu peso E também a resistência de sobreviver A terra caindo sobre ela E sem contar que ela caminha com os filhotes nas costas Vamos então para o combate decisivo A aranha armadeira vai ter 20 centímetros Que é o máximo já catalogado E a aranha lobo 12 Que é a maior aranha lobo já catalogada no mundo Vamos então para a batalha mortal A aranha lobo perambula pela noite Meio a mata No solo procurando presas para se alimentar Enquanto no topo de uma árvore Uma aranha armadeira está caçando um grilo Quando a aranha armadeira salta sobre o grilo Ele acaba desviando E ela erra o oponente Caindo no solo bem na frente da aranha lobo E quando a aranha lobo percebe Que o banquete caiu sobre as suas mãos Ela não vai recuar E nesse momento a aranha armadeira pensa Eu sou a rainha das aranhas Eu não vou arregar para você E agora começa Uma disputa incrível e épica dos deuses A aranha lobo ela toma iniciativa Porque a aranha armadeira não é de fazer isso Ela corre rapidamente para a aranha armadeira Trombando com ela É um dos aspectos de caça da aranha lobo Ela vai em cima com tudo Que nem um lobo selvagem Trombando e desnorteando a aranha armadeira Ela rapidamente se arma Porque ela é muito mais defensiva do que ofensiva A aranha lobo não é boba nenhuma Ela tem uma das melhores visões dos aracnídeos Podendo distinguir formas Ela percebe que seu adversário aumentou um pouco Mas ela não vai arregar A aranha lobo corre para trás da aranha armadeira E salta em cima dela Porém a armadeira tem algo incrível Um reflexo absurdo superior a várias aranhas Quando a aranha lobo pensa que vai sair vitoriosa A aranha armadeira então volta com tudo E bate na aranha lobo E antes mesmo da aranha lobo conseguir se recompor E voltar ao combate A aranha armadeira salta em cima dela Com seu peso muito mais elevado Crava as quelíceras na aranha lobo E finaliza o combate Sendo a vencedora Deixa aqui qual batalha vocês querem ver Se inscreva no canal Compartilhe com os amigos E tchau